Música Sexto dia de Montevideo, já estamos cansados, caminhamos tantos, 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 tanto E hoje é dia de férias de Tristey Navarra e Mirador da Intendência Música Música A gente está aqui de novo na Fuente de los Candados e agora vou deixar o meu cadeadinho aqui também Onde será que eu vou? Música Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma das coisas mais legais e de graça para fazer em Montevideo é subir no mirador do prédio da Intendência e olhar uma vista panorâmica de toda a cidade. A última noite em Montevideo e acabamos de arrumar as malas. Estamos cansados, vamos dormir e amanhã o dia vai ser um pouco esquisito porque o nosso check-out é às 10 e o nosso ônibus só sai às 8. Então a gente tem que estar umas 6 e meia na rodoviária e a gente tem que descobrir o que vai fazer das 10 até as 6 e meia com as malas, caso não dê para deixar no hotel as malas, pensando que esse tipo de hotel que a gente está, que é bem, bem, bem pobrinho, talvez não tenha o serviço de guarda-mala depois do check-out.